Nós ganhamos bastantes jogos no ano passado nos acréscimos, quando nós conseguimos a vaga para a Libertadores. E agora a gente vinha sofrendo gol, esses gols no final da partida também. E agora a maré voltou. Os gols são sempre importantes, em qualquer momento da partida. Lógico que quando você sofre o gol faltando 30, 40 segundos para acabar, fica mais difícil para o adversário. Mas o importante foi a vitória. A gente sabe da dificuldade do campeonato brasileiro e não é história. O Atlético Paranaense empatou em casa com a lanterna da competição. É muito difícil. Cada jogo, cada vitória tem que ser supervalorizada. Esse campeonato é muito equilibrado. Essa equipe do Chapecoense vinha de 9 pontos disputados e venceram 7. Gara do Grêmio, gara da Ponte, empataram com o Vasco aqui no Rio. Então é muito difícil, cara. Tem que ser valorizado. Aproveitar a oportunidade para dedicar esse gol, essa vitória para o nosso atacante, o Roger, que deve estar aí nos assistindo. Roger, você deixou a gente superfeliz hoje com essa notícia do Turmo Ser Benigno. Enfim, a gente já sabia, eu já tinha até falado que tinha dado certo, mas agora é oficial. E logo, logo você vai estar nos ajudando aqui. E aproveitando essa situação para falar do Roger, não adianta a gente vai ao Vinícius Tanque, cara. É o Vinícius Tanque e o Breno que vão jogar até o final do ano. A janela está fechada. Não adianta a gente vai aos meninos. Tem que dar força para os meninos. Então é assim, é assim. São os meninos que faltam 11 jogos. E é com eles que a gente vai jogar. Então vamos lá, vamos dar força para os meninos. O Vinícius entrou ali no final, fez um gol. Durante a semana ele foi meio questionado sobre a renovação dele e tal, apenas 3 gols. A gente não falou da minutagem que ele jogou esses gols para ter apenas 3 gols. Mas hoje foi importante. É um menino que eu conheço desde a base, desde 2012. Foi meu jogador no sub-20. E hoje ele deu esses 3 pontinhos aqui para a gente. Então é importante. Eu vou estar sempre defendendo meus atletas. E a gente tem que dar apoio para eles. Não antes do jogador entrar já começar as vaias para o menino. Não, apoio total. É com eles que nós vamos. Não tem jeito. Não, apoio total.